Não sou obrigada a cuidar do meu pai, gente, mas a gente escreveu com raiva, a gente escreveu com raiva, o que que tá acontecendo aqui? Oi, Medrado, já começo dizendo que a Suelen tem razão quando diz que nem todos os pais merecem amor incondicional, aqui se faz, aqui se paga. Nossa, ela tá com raiva mesmo. Eu não sei nem pra onde essa história vai, mas eu tô com a tendência a discordar de vocês já, tá, seguidora? Ela vai de se sabonetar já. Não tô sabonetando, mas o que eu tô querendo dizer é que as pessoas têm que agora apertar o mic, tá, e eu acho que amor de pai e amor de mãe é sagrado. Ih, mas eu ia ao contrário. Vamos dar uma olhada na história. Aqui se faz, aqui se paga. Vou contar a história do meu pai. Até hoje os meus parentes me julgam por isso, mas eu quero que todo mundo vá pro universo. Ela tá com muito ódio nesse coraçãozinho. Minha mãe me teve quando eu tinha 18 anos. Ela namorava meu pai, só que ele traía ela com todo mundo na cidade. E todo mundo sabia, cidade pequena. Já tô do lado da sua mãe. Seu pai já deixa ele ir pro universo, tá? Minha mãe sempre perdoava ele, até porque ele não tinha... Ela não tinha condições de me criar sozinha. Esqueci de falar que ela foi expulsa da casa do meu avô... Pelo meu avô, que disse que não iria cuidar de filho dos outros. Ou seja, ela estava então presa a esse relacionamento. Clássico caso da mulher que não pode ficar na casa dos pais e é obrigada a se casar. É, ficar com o indivíduo que ela se envolveu, que não foi uma boa coisa. E que é um filho da pacífica, né? Que é um... Que não é uma boa coisa. Não é. Mas quando eu tinha mais ou menos um ano, minha mãe descobriu que meu pai tinha outra filha. Na verdade, ele tinha alguns filhos espalhados... Não é de se... Não é de se... É de se esperar, né? Alguns filhos... É de se esperar. No plural. Espalhados por aí. Meu pai é mais velho que minha mãe em 10 anos. Então, ela tinha 18 e tinha 28 anos. Gente, 28 anos... Já estava na hora de acalmar, né? Sueli... E eu com 38 não tenho um. Você com 36 não tem um. Ou a gente está muito bem, ou a gente está muito mal. Ela ficou arrasada. Pegou as coisas dela e foi embora. Simplesmente deixou tudo pra trás e foi tentar uma nova vida na cidade. Mulher guerreira merece. Merece meu respeito. A gente morava no interior de São Paulo. Eu não tenho memória desse período. Mas ela diz que foi morar com uma amiga. E que a irmã dela, que morava na capital, ajudava a cuidar de mim. Eu tinha um aninho. Não vai ter memória mesmo, né? Minha tia hoje, pra mim, é tudo. Meu tio também. Eu cresci assim. Sem pai. Com uma mãe incrível. Com uma tia maravilhosa. E aí, pessoas que me amam. Uma infância maravilhosa. Com muita necessidade, mas cheia de amor. Mais importante. Pois é. Melhor ficar longe de parente tralha e ter dificuldade financeira do que ficar com dinheiro. É verdade. Passei bastante dificuldade com minha família, mas eu sempre tive muito amor. Estudei a vida toda em escola pública e fiz vestibular pra enfermagem e passei. Foi um dia tão especial. Já passou muito tempo aí, né? Foi um dia tão especial pra mim e pra minha mãe que a gente sentiu que a nossa vida, enfim, iria melhorar. Mas nem tudo acontece como a gente imagina, né? Pouco tempo depois, minha mãe ficou doente. Ela teve aquela doença e precisou de cuidados. A nossa condição financeira tinha melhorado um pouco, mas ainda não era nada que pudesse esbanjar. Nessa época, eu já estava namorando o que hoje é meu marido. Tive que trancar a faculdade pra cuidar da minha mãe. Foi muito difícil. E meu pai, eu sabia quem era, mas nunca se ofereceu pra nada. Nem pra mandar um oi. Nada. Eu achava que tinha superado isso, mas isso sempre voltava pra minha mente. Ninguém supera isso. Eu acho que é eterno. Eterno. Você sabe que tem um pai... É eterno. Ele não foi pro universo. Ele tá ali. Ele tá em algum lugar. E ele te ignora. É, porque foi um papel que não foi cumprido. Então, isso faz falta na sua vida. Não tem jeito. Um ano e dois meses depois do diagnóstico, minha mãe foi pro universo. Foi muito difícil, mas ela precisava descansar. Sou muito grata por tudo que ela fez por mim. Sinto muita falta dela. A vida continuou. Me casei. Me formei. Tenho um emprego muito bom. Trabalhei em duas casinhas brancas e amo o que eu faço. Acontece que, recentemente, eu recebo uma ligação de uma mulher dizendo que era minha tia. Irmã do meu pai. Essa mulher me disse que meu pai estava muito doente e que queria me ver. Ah, poxa. Agora tem filha, né? Ah, coitado dele. Agora tem filha. Tá bom. Seria a minha reação. Mentira. 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 Você, saboreteiro. Mentira. Essa mulher me disse que ele tava muito doente e que ele queria me ver. Eu, na hora, achei que era trote. Mas ela foi falando umas coisas que eu não pude negar. Realmente, era minha tia. Ela não conhecia essa tia, né? Pelo que eu entendi. Não. Eu acho que ela não conhecia mal o pai dela. Não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém, né? Ela falou que ela sabia quem era o pai. Então, acho que ela via fotos, né? Em época de internet, é muito difícil você não ver alguma coisa, né? Fiquei muito confusa se deveria ir ver ele ou não. Você iria? Eu? Eu acho que não. Eu acho que eu iria. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho muita falta de menosprecia. A pessoa vive a vida toda e na hora que tá lá na M, aí te procura. Fala, agora não. Eu já não tenho sentimento pela... Mas o seu pai, sei lá. Eu acho que eu iria. Mas ela não tem sentimento por ele como pai. Ela não tem. Diz aí. Vocês iriam? Tô curioso. Conversei com o meu marido, que disse que me apoiaria em qualquer decisão. Então, eu fui. Queria saber o quê? Ele queria comigo. Quando eu chego na casa dele, foi como ver qualquer pessoa estranha. Sim. Eu não tinha sentimento nenhum por ele. A conversa foi fria. Ele não pediu desculpa. Ah, você foi na expectativa dele... Tá vendo? Aí, ó. Só continua. Porque aquela pessoa, ela não tá nem aí pra você. Não, mas eu iria sem expectativa nenhuma, tá? Mentira. Mentira. Não tem como não ter. Você iria com todas as expectativas. Ele, na verdade, parecia que nem estava querendo que eu estivesse ali. Ele estava acamado. Muito mal. E precisava de ajuda profissional. Me senti mal. Pois não estava perto de ninguém que eu conhecia. E a todo instante eu lembrava da minha mãe e de tudo que ela passou por causa dele. Ele não tinha um monte de mulher e um monte de filhos. Agora estava sozinha, sozinha com a irmã. É assim que acontece, tá? É sempre assim. É sempre assim. É a história mesmo. Nossa, esses galinhas, essa galera que faz isso, o final é solitário. É sozinha. Então a irmã dele veio conversar pra saber se eu tinha como ajudar a cuidar do meu pai. Pois estava ficando muito pesado pra ela. Na hora eu entendi o motivo da ligação. Não era pro meu pai tentar se aproximar de mim. Era pra eu cuidar do meu pai. Eu com toda a educação disse Este homem que não é meu pai precisa de ajuda profissional. Sugiro que vocês procurem uma casinha pública, casinha branca pública e busquem seus direitos. Saí e fui pra minha casa. E depois descobri que ela estava falando mal de mim na internet. Porque minha tia viu. Eu tranquila estava, tranquila estou. Não vou cuidar desse homem que só fez mal pra minha mão. Ficou mal. Minha mão? Pra minha mãe, pra minha mão, pra minha mãe. Ficou mal? Vou ajudar como ajudaria qualquer pessoa que precisasse dos meus serviços. Mas eu não vou tratar como um rei o homem que foi um M. Até alguns amigos acham que eu estou sendo dura demais. Só que, como eu disse, aqui fez, aqui pagou. Estou errada demais? Talvez. Mas eu estou tentando viver minha vida como alguém que faz o bem, mas não é trouxa. É porque ele não procura ela em momento nenhum. E nem tá nem aí pra ela. Agora precisa de ajuda. Então, assim, eu acho que é você se magoar, se ferir mais o sentimento de alguém que nunca esteve presente e agora só está te usando. O que eu faria, talvez, pra... Assim, só por uma questão de humanidade, seria ajudar de forma financeira alguma coisa. Custiar alguma coisa. Ele não ajudou a mãe. Ele não ajudou a mãe, né? Pois é. Não, mas assim, eu... Ah, ok. Preciso de um dinheiro pra um remédio. Mas nada também é absurdo, tá? Não sei, não sei. Seria o máximo. Agora, proximidade, acho que não. Eu não procuraria, não. Minha psicóloga me ensinou que a gente tem que lidar com as relações possíveis. Tá difícil ainda, né? Tá difícil. Mas é, eu tenho que cuidar. Mas a gente tem que lidar com as relações possíveis. Ele ainda saboneta. A gente tem que parar de ficar idealizando relações e olhar pras relações que existem. Qual a relação que você tem com seu pai? É essa? É essa a relação que você tinha até o momento? Mantenha ela. E lembre-se, quem escolheu isso foi ele. É isso. É fim. Eu consigo dar mais conselho do que seguir. É verdade. Ele saboneta mais que isso, tá? Mas enfim, gente, vocês acham... Eu não acho que ela exagerou, tá? Eu comecei a brincar. Não, claro que não. Coitada, vai ficar culpando a garota. Não, não acho. O que vocês acham? Culpar esse pai sem vergonha. O que vocês acham? Mas vocês iriam ver o pai ou não? É isso que eu quero saber. Escreva aqui nos comentários a seguidora. Ela vai ler isso daqui. Escreva aqui nos comentários, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.